O que é a primeira viagem que eu fui ao norte foi um desastre. Eu saí de Piraí do Sul de manhã para chegar em Jacarezinho de madrugada. Saí de Jacarezinho de madrugada para chegar em Londrina na outra madrugada. Encalhando, encalhando, encalhando. Se eu dissesse que era elisor de erras, ele seria atrocidado pelos motoristas. Tanto que quando voltei de lá, procurei o governador Bento e disse a única solução para o norte do Paraná é a pavimentação asfáltica. Se nós não fizermos isso, nós perdemos o norte do Paraná. Ele vai se separar do Paraná. Eles já diziam que nós aqui éramos o Paraná-Pamonha e eles o Paraná-Panema. E a presença paulista mineira era muito grande no norte do Paraná. Só a presença paulista em Mineira. Eles diziam lá que de Curitiba, do governo Mananriba, só iam para lá prefeitos nomeados e delegados de polícia truculentos. É o que o norte do Paraná reclamava. Então, enfatizei e disse ao governador Bento, se nós não iniciarmos uma pavimentação naquela região, que já tinha Cambé-Londrina, já dava 4 mil veículos por dia, era o movimento da Via Dutra, nós perderíamos o norte do Paraná. Ele ia separar do Paraná. E aí, como foi a execução desse trabalho? Inclusive, a abertura da ligação, porque não existia uma ligação sul e norte do Estado. Não, a ligação, a estrada do café, preciso que se diga bem, ela foi feita, ela começou praticamente no governo Lupion. Mas, pai picareta e a galeota. Quando eu assumi, encontrei empreiteiros com 30 quilômetros de tarefa, trabalhando com o pai picareta. Eu quis rescindir o contrato para poder tocar o serviço. Mas o Tribunal de Contas, que tinha nas mãos elementos do próprio Lupion, não que o Lupion interferisse. O Lupion era um homem que não fazia isso. Mas os dois membros do Tribunal impugnaram a rescisão desse contrato. De modo que nós continuamos a ter a plenagem dessa estrada. Não podia asfaltar, porque ela não estava pronta. Mas implantamos o serviço de aerofotogrametria. Foi o primeiro no Estado do Paraná. Então, fizemos o reexame do traçado. Encurtamos, fizemos a Curitiba Ponta Grossa, essa fomos nós que iniciamos e estudamos. Desviamos Palmeira, encurtando 10 quilômetros entre Curitiba e Ponta Grossa. E depois, ratificamos de Ponta Grossa, em vez de Yatibagi, fomos direto à Ortigueira. Economizamos 30 quilômetros. Então, a economia entre Curitiba e Apucarana foi de 40 quilômetros. Isso hoje a 5 mil veículos por dia, corresponde a uma barbaridade em economia de estrada. Mas é pena que esses problemas técnicos não sejam entendidos pelos políticos. Depois, a ligação até o Norte Novo, a chegada até Alto Paraná, já perto de Paranavaí, porque não havia essa ligação, essa abertura também se deu nesse período, no começo da década de 50, quando o senhor estava no DR. Eu me recordo que dizia, sei lá, pela primeira vez na Estrada do Paraná, houve-se o ronco das máquinas de estrada de rodagem até a meia-noite. Realmente, nós abrimos a nova estrada com 14 metros de largura, desde Melo Peixoto até Alto Paraná, para depois se pavimentar. O que possibilitou a criação daquelas cidades, a colonização daquela região. É, já havia uma corrida extraordinária para o Norte do Paraná. Era uma coisa que nunca vista no Brasil, o que aconteceu no Norte do Paraná. Por que na hora da pavimentação acabou acontecendo apenas a pavimentação de Londrina em direção a Cornelio Procopio e não a estrada que cruzava o Paraná a Norte Sul? Porque não estava pronta. Não tinha condições. Hoje chamada Estrada do Café, Rodovia do Café, não estava pronta. E não tinha condições de aprontar porque o Tribunal de Contas não deixava. Ele impedia a rescisão de contrato de empreiteiros que não tinham capacidade para concluir o trabalho. E, estrategicamente, o senhor considerava que naquele momento era importante resolver essa questão de Londrina na ligação com São Paulo? Ah, senão nós perderíamos o Norte do Paraná. A satisfação era grande? Ah, a satisfação era grande. A satisfação era grande.